A tecnologia e a inovação transformam a sociedade. Agora, você tem a oportunidade de conquistar seu diploma de ensino superior na melhor universidade da região, estudando na hora que quiser, no local onde estiver. Chegou a Uniso Virtual, a modalidade de educação à distância da Universidade de Sorocaba. São mais de 20 cursos com a tradição e a qualidade da Uniso. Dê o play e avance na sua carreira profissional. Realize o sonho do ensino superior e inscreva-se em unisovirtual.uniso.br Obrigado.